Bom dia, professora Marlene, me chamo Cíntia Silva. Dados divulgados pelo Fórum Nacional de Prefeição e Erradicação do Trabalho Infantil indicam que mais de 174 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão ocupados em serviços domésticos no país. Quantos afazeres domésticos viram exploração? Pronto, quando? A pergunta é mais se tratando do trabalho doméstico, né? Mas aí eu vou respondendo essa partindo de uma definição maior do que seja trabalho infantil. Então, o trabalho infantil é também um fenômeno histórico, não é só no mundo todo, que tem raízes históricas das estruturas e de como a sociedade foi concebendo a concepção no tratamento do sujeito criança. A concepção da sociedade sobre a infância, sobre a adolescência, isso tem a ver com como a sociedade foi construindo seus valores e foi tratando esses sujeitos, tem a ver com a concepção. E aí é o caso da violência sexual também. Mas, do jeito que o fenômeno também é histórico, o trabalho infantil também. No Brasil tem a sua presença desde ali, no Império do Brasil, Império, no regime de escravidão, escravista, com a exploração da mão de obra escrava infantil, não é? Mas isso não tem uma regulamentação, isso é tudo aceito, notadamente, depois o Brasil republicano e aí vira o século XX, e aí tem toda uma história que atravessa a sociedade brasileira, a presença do trabalho, dessa mão de obra de crianças e adolescentes em trabalho, na indústria, nas pedreiras, na construção civil, em todas essas pensadas, não é? Em trabalhos insalubres, perigosos, onde só quando o adulto poderia estar lá, foi o que se verificou historicamente, não é? No trabalho em Minas Gerais, no trabalho no Paraná, na questão do minério, enfim, de tudo que você possa pensar próximo do trabalho escravo mesmo, não é? Crianças carregando sacos, onde o peso é maior do que o próprio corpo da criança, não é? Mas, então isso foi atravessado na sociedade brasileira e aceito com o seguinte justificativo, é melhor trabalhar do que estar vagabundando, não é? E isso, como tem atravessado um aspecto cultural, toda a sociedade, que não é visto hoje, tem uma legislação, uma regulamentação, não só pelo Estatuto, mas tem a OIT com as resoluções 182 e outras, que regulamenta, que proíbe o trabalho infantil. E o Brasil também assinou todas as convenções da OIT, e a resolução, ela se complementa no Estatuto. A proibição, mas antes não se tinha essa proibição, porque se tinha era, é melhor estar trabalhando do que estar vagabundando, não é? A escola serve para os filhos de classe média, e o trabalho serve para os pobres, não é? E a família, para tirar, e eles eram até melhor tirar do que tirar da delinquência, da marginalidade, de tudo isso, porque chamava pivé, trombadinha, delinquente, criminoso, perigoso. Essas são as terminologias, historicamente dirigidas para crianças e adolescentes, filhos e filhas das classes populares, ou para a infância pobre. É a tecnologia historicamente utilizada. A partir do Estatuto, esse termo foi menor, é menor de idade. Por isso que o trabalho infantil é para menor de idade em 18 anos, ou é proibido, aí eu vou dizer, ou não é que é proibido. Menor de idade. Mas menor era relacionado no sentido, olha, menor, você é desvalido, é menor, é coisa, um sujeito menor do que o meu filho, de classe média tem 14, mas o sujeito, o meu é adolescente, o seu é menor. E os meios de comunicação recorrentemente ainda utilizam menor quando se refere ao sujeito, filhos e filhas das classes populares. Mas se tratando de adolescente da classe média, então eu tenho, olha, adolescentes, a classe média, adolescentes, estão lá em Tambaú, cometeram atos infracionais, e não, do outro lado é o menor, provadinho e delinquente, marginal. Então, com essa cultura, a sociedade brasileira tem hoje um estatuto, tem uma OIT que determina, que regulamentou a proibição, que considera esse trabalho para menores de 16 anos. É proibido o trabalho. Então, o trabalho infantil definido é todo o trabalho, toda a atividade de emprego, emprego, de qualquer atividade de trabalho, para menores, não é, de 16 anos, considerando a legislação de cada país. no caso do Brasil, é apenas permitido, na condição de aprendiz, veja, a partir dos 14 anos. A partir dos 14. Abaixo de 14, aí você dá assim, é a exploração do trabalho infantil, abaixo de 14. Acima de 14, até os 16 anos, aí sim, é permitido, tanto estar regulamentado agora, pelo Martinho, complementado no estatuto, quanto estar regulamentado pela, a resolução da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Não é? Então, cada país segue essa legislação, e no Brasil, segue o estatuto, e segue essa regulamentação pela OIT. Então, é proibido o trabalho para menores de 16 anos. e na condição de 14, na condição de aprendiz. Então, aprendiz não é estar empacotando alguma coisa ali no extra, no bom preço. Isso, por acaso, capacita alguém? Não capacita? Aprendiz é estar prestando serviço público ali, no hospital, ganhando alguma coisinha, varrendo na rua. Isso, capacita alguém para alguma coisa? Não, isso é a mais perversa, a exploração do trabalho infantil. Então, fora, abaixo de 14, que você vê crianças nas cavoarias, trabalho de pedreiro, trabalho que você vê no interior, tudo que você vê, crianças trabalhando, fora da escola, isso se chama trabalho, exploração do trabalho infantil. No caso doméstico, aqui, Cíntia, como identificar? Quais são os afazeres domésticos? Olha, o fato de ter uma menina abaixo de 14 anos, nessa condição, de cuidar, isso é muito presente. A professora Fátima Pereira, que é uma das pesquisadoras na área do trabalho infantil, infância, mas focada no trabalho infantil, qualquer atividade, ela foi trabalhar no espaço doméstico, foi com a mãe. E muitas vezes, isso é presente nos dados da pesquisa, em que a patroa, os patrões chamam, olha, você tem uma meninozinha em casa, traga aqui para brincar com minha queridinha, traga, tem, a empregada doméstica, hoje, regulamentada, podemos falar, porque eu tenho, um empregador, a empregada doméstica. Ela traz, iludida por esse convite da patroa, é mais difícil da identificação ao trabalho do médico. Digo a vocês, são dados de pesquisa. Esse livro aqui, inclusive, eu tenho até um artigo nesse livro aqui, é um dos mais difíceis, é a identificação, porque está trancada ali. Tem a mãe que leva a filha, porque é convite da patroa. Fica brincando aqui com minha criança, que eu vou ali no supermercado. Então, a menina fica ali, já perdeu a escola, se foi para a escola de manhã, a mãe levou de tarde, de tarde a menina era para estar, estudou de manhã, de tarde é para dar o direito de brincar. Brincar é um direito. Então, ela vai fazer a outra criança brincar, porque a filha da empregada não vai brincar, vai fazer a criança de cinco anos da patroa brincar, vai produzir o brinquedo. Tem outros também que as mulheres, patroas, vamos, eu vou precisar ir para o shopping, eu quero levar a tua filha da empregada para ficar lá comigo. Eu trago um brinquedinho para ela, dar o vestido na tábua, um novo, dar o sapato, dar alguma coisa, um presente, enganando-o e leva a menina de idoso para empurrar o carrinho da bebê. Então, ela não é empregada, ela está sendo explorada, enganada, iludida e a mãe muitas vezes que é empregada doméstica não percebe isso, que a filha dela está sendo explorada por aquela patroa que paga o salário dela mesmo, faz tudo, paga os direitos, todos, mas explora o trabalho da filha dela. E esse trabalho doméstico que são todos, eu boto o banquinho lá nos pratos, enxugue o prato, ó, o banquinho, passa um paninho aqui, vai, dependendo da idade, de cinco pode brincar com a de dois, a de sete brinca com a outra, faz ali, e a mãe me ajuda aqui, a mãe muitas vezes aí para ela, bota também a filhadinha dela para estar ajudando, porque está sendo aliciada, convidada pela patroa, para esse trabalho doméstico. Também de meninas, viu, tem uma presença de meninas, que é o trabalho, notadamente, é de meninas, pela condição histórica, inclusive cultural, de que esse papel foi atribuído historicamente às mulheres, não é, pilotar o fogão, não é, e a mesa, pilotar o fogão, a mesa, a cama, tudo isso é o que foi historicamente utilizado como cultura para as mulheres. Então, no caso, as meninas são mais convidadas, mas já tem uma presença de meninos também, adolescentes, abaixo também de 14 anos para estar ali ajudando, não foi não mais. Então, sim, e hoje é mais, não tem assim uma, que vira exploração, está claro, o trabalho é proibido a menores de 16 anos, e só é permitido de 14 acima na condição de aprender, que profissionalize, que eu vou para alguma coisa, que é o que eu estou mostrando, que é acompanhado pelo Fórum Estadual de Reeducação do Trabalho Infantil, que é o Fórum Estadual, o da Paraíba existe aqui, eu também, tem a senhorinha, tem a professora Thaí, da Psicologia, que representa a Universidade do Fórum, eu participo de forma indireta, mas assim, aqui acompanha, que faz pela procuradora do trabalho, a procuradora Edilene Felizado, então hoje, o Fórum aqui no Estado da Paraíba atua, fiscaliza, aí tem a parceria com o Senai, com o SESC, com todos os 4S existentes, com o CEE, com as empresas, nesse momento está acontecendo um fórum em patos da questão do trabalho, as empresas estão sendo chamadas e a gente está no sentido de sensibilizar quem é que você vai contratar com o menor previso e o que é o menor previso, que serviço vai ser, qual o emprego vai ser garantido, prevê a questão do meu salário mínimo, tudo isso está assegurado, tem que ser protegido, então é o Fórum Estadual de previsão, de proteção, contra o trabalho infantil e a proteção do trabalho, do trabalhador adolescente, então o Fórum vai prevenir a exploração do trabalho infantil, que é proibido para menores de 14 anos, qualquer doméstico que o Fórum é proibido, 14 na condição de aprendiz, portanto o Fórum vai também fazer a proteção desse trabalhador infantil, desse trabalhador adolescente, então o Fórum existe, é organizado por vários setores da sociedade, do governo, da sociedade civil, do setor privado, é acompanhado pela Delegacia Regional do Trabalho, Eduardo Varanas, é um dos promotores, que faz parte também do Fórum, a procuradora de lei de pimentel, também faz parte do Fórum, então são procuradores que hoje também se destacam, que vestem a camisa, não só pela condição de procurador, mas vestem a camisa no sentido da causa da criança e do adolescente, portanto ao fazer parte do Fórum, esses agentes públicos, que tem responsabilidades jurídicas, para dar conta, e que é convocado, representando as empresas, Senai, CEE, então a gente está aqui, tentando assegurar a proteção do trabalhador adolescente, a partir dos 14, como aprendiz, aí sim, a partir dos 16 anos, aí sim, ele segue a regulamentação, e na questão dos trabalhos insalubres, que são esses perigosos, noturnos, ele é terminando muito proibido, somente a partir dos 18 anos, aí esse nem para o menor aprendiz, e que foi identificado, denúncias recentes, o próprio Fórum identificou, que as empresas estavam contratando, mas por outro lado, colocando em horários, e que o adolescente não assegura o horário dele na escola, ele fica trabalhando às 8 horas, e, digamos, contrato, então, olha, nós asseguramos às 4 horas, porque as outras coisas é para você estudar, então, a proteção do trabalho, do trabalhador adolescente, é, na condição de aprendiz, tem que ser às 4 horas, e as outras 4 horas é para ele estudar, e à noite, é para ele descansar, assim como, o filho de Marlene, da professora Marlene, do professor Cabello, o de vocês, de classe média, é assegurado, eu posso ir para estudar, no gel, na escola pública, depois eu tenho o inglês, tenho o francês, tenho o esporte, então, porque os filhos da pobreza, para eles, só resta o trabalho, desde pequenininho, e culturalmente, é, escuta, então, temos a regulamentação, hoje, e o acompanhamento, da reeducação, e o enfrentamento, do trabalho educativo, por outro lado, temos culturalmente, a fala, de dizer, olha, eu trabalhei, desde pequenininho, e virei gente por isso, meu pai me mutou, desde que era pequenininho, para trabalhar, e nem por isso, não é, ao contrário, eu sou o que sou, porque trabalhei desde pequeno, os empresários da praia, da aula marido, aproveitam, na época do turismo, e muito, nas feiras livres, como carregador de frete, então, aqui eu digo para vocês, não dê esmola, a nenhum, criança, você está na feira, não dê freque, para alguém carregar o seu carrinho, eu estou ajudando, você está ajudando nada, você está fortalecendo, a exploração do trabalho, é você que está explorando, porque você não leva o seu filho, para carregar a sua feira, então, o filho de Dona Maria, pode carregar a feira, mas o meu filho, não pode, então, a questão cultural, é que a gente vai, na hora que a gente vai entendendo isso, como um fenômeno histórico, através da sociedade, que tem uma aspecto cultural, também, a ser superado, a gente vai, compreendendo isso, vai superando, enfim, mas é o trabalho, é a vida, assim como a exploração, é um dos desafios sociais, enormes, a ser enfrentado, é o trabalho, a exploração do trabalho infantil, e sexual, são desafios sociais, históricos, e mesmo o estatuto, no caso do Brasil, tem aspectos culturais, que dificultam, e muito, e a ausência de políticas públicas, por parte do Estado, e nas suas várias distâncias de poder, dificultam, e muito ainda, essa superação, mas estamos aí, estamos aí sendo.